Música Olá, segunda-feira ao vivo! Chegamos aqui firmes e fortes para levar muito conteúdo para você aí de casa. Olha, hoje o conteúdo tem de todos os estilos. A gente tem um entretenimento para informar, não, na verdade, notícias que gostaríamos de dar aqui no programa para vocês. Vamos aprofundar um pouquinho sobre a tragédia que abateu o Brumadinho e o estado de Minas Gerais. Na verdade, uma tragédia que tocou a todos os brasileiros. Vamos falar também do Wagner Montes, esse grande talento que faleceu. E falaremos também de Eduardo Costa, que acaba aí envolvido em mais uma polêmica. Desta vez, ele mandou agredir um fã num show nos Estados Unidos. Ele mandou segurança agredir o fã, dá para acreditar nisso? Bom, temos também aí algo muito legal, romântico. Lulu Santos é pedido em casamento pelo namorado. E teve uma famosa que comentou ali no vídeo desse pedido de casamento. E acabou entrando ali numa baita polêmica. Tudo isso você vai ver hoje aqui no Tricotando. Então é por essa razão que... Que você é claro que vai entrar nas nossas mídias sociais. Vai lá no canal do YouTube e pum! Se inscreve no YouTube da RedeTV, onde você confere os programas que você mais gosta. Onde você curte as pegadinhas. Vai também acessar as nossas mídias sociais. Exatamente, o Instagram bombando, arroba Tricotando RedeTV. O meu, arroba Franklin Davi. O da nossa loira aqui, arroba Ligia Mendes. E claro, a nossa Sense Márcia, arroba Márcia Sensitiva. Boa noite, Márcia. Boa noite, uma semana maravilhosa para todos, não? Márcia, eu estou assim, eu tenho uma folha inteira de coisa que eu quero te perguntar hoje. Várias, a semana começando. A Ligia é uma piada, gente, não dá. A Ligia, eu não aguento. Eu já contei muito caso aqui para eles hoje. Ainda vai ter o programa que a gente vai contar. Minerinha dos casos, Minerinha dos casos. Ó, então já sabe, você é todo nosso até as 7h25 da noite. Vamos de intervalo, né? Não sai daí que a gente já volta. Voltamos. E a gente começa falando de Brumadinho. Uma notícia, uma tragédia, na verdade, vocês já estão sabendo. Claro, o Brasil inteiro está em estado de choque em todos os sentidos. Pelo tamanho da tragédia, pelo fato de ser uma coisa reincidente, né? Já tinha acontecido uma tragédia há três anos atrás, que não tinha sido nem resolvida, nem nada. Olha que assustador isso. Pelo número de vítimas, né? São até agora 60 mortos, 292 desaparecidos. Fora uma parte que pega muito para a gente aqui também no programa, que é a fauna e a flora, gente. Os animais, a vegetação. Fora todos que morreram agora. O que dá de prejuízo para a vida ao longo dos anos? Fizeram já vários exames, por exemplo, na água da primeira barragem que se rompeu na de Mariana. Três anos depois, 99,9% da água é infectada. E isso aí, que virou uma terra sem lei. E assim como nós, aqui no Tricotando, assim como todo mundo que está em casa, as celebridades também ficaram indignadas e extremamente tristes com tudo o que aconteceu. Uma delas é a Anitta, que a gente tem imagens para mostrar para vocês aí. Tricota. Gente, falando aqui sobre isso e vi aqui nas minhas mensagens diretas alguns fãs perguntando sobre o que eu acho dessa tragédia que aconteceu hoje aqui no Brasil. Eu acho, gente, que o ser humano não está dando o real valor que o meio ambiente tem. E, por enquanto, infelizmente, a maioria que está se prejudicando são as pessoas de classe mais baixa, são as pessoas de menor poder aquisitivo. Só que o planeta Terra é um só. E todo mundo mora no planeta Terra. Quem tem alto poder, quem tem baixo poder, quem não tem poder. E uma hora vai ser ruim para todo mundo. Uma hora não vai ser só quem mora em área de risco que vai se ferrar. Uma hora não vai ser só as pessoas mais carentes que vão se ferrar. E nesse momento que a natureza realmente resolver cobrar essas contas, não vai importar se você é grande empresário, se você tem dinheiro, se você não tem. Então, vamos cuidar do meio ambiente, gente. Vamos prestar atenção. Não adianta nada ter o bolso cheio de dinheiro se o planeta que a gente vive está aí reclamando da negligência que a gente tem com eles por causa desse poder, por causa desse dinheiro. Então, o que vai adiantar ter todo o dinheiro no bolso e o planeta está destruído e não tem para onde ir? Vai fazer o que com esse dinheiro? Eu rezo a Deus para que fique tudo bem, mas que também que isso sirva de alguma coisa para que as pessoas parem e deem a devida importância ao nosso ambiente. Está aí, Anitta dando o seu recado. Isso que ela falou, acho que tem 100% de verdade na parte do planeta. O que é da gente sem planeta? E... tudo que a gente poderia abrir mão para isso aí não ter acontecido. e eu sou mineira de Belo Horizonte, é muito perto, já cansei de ir nesse lugar, de ir depois do colégio, de ir com as minhas amigas. Tinha uma parte bonita que a gente ficava olhando, onde um deles na Vila Ferté, onde a barragem já engoliu tudo com essa lama agressiva e pesada. Isso é de uma força absurda. Vocês viram que faz isso com o caminhão, com tudo, empurra a massa, faz como se fosse um pedaço de papel, assim, ó, com uma caçamba de caminhão. Isso é um negócio pesado, agressivo demais, é... de um bom refeitório, onde foi no horário do almoço, então se imagina que estava todo mundo ali dentro. A RedeTV está sem medir esforço, tem mais de três equipes da TV lá, então vocês vão também poder acompanhar uma... um jornalismo mais apurado no RedeTV News. na sequência, a gente quer mostrar o nosso lado do... tricotando, o lado humano, onde todo mundo, de todas as profissões, se mobiliza, tem apresentadores de outros canais que foram lá, tem gente dando dinheiro, aliás, a mobilização de doação é tanta que já falaram, roupa, comida, essas coisas, que não é necessário mais. O necessário, acho que são esses equipamentos, hoje de manhã chegaram, só para não falar o nome errado, 136, né? Militares de Israel para tentar ver o que faz aí, né? Acho que esse é um momento em que a gente, de fato, se une, né? Vieram pessoas de Israel, temos aqui praticamente 270 profissionais ali na área para fazer o resgate, para ajudar da melhor maneira possível. E ainda, só voltando para o assunto da Anitta, onde ela fala que não adianta a gente ficar buscando dinheiro para daqui a pouco a gente não ter onde viver. Então, acho que vale essa reflexão em meio a uma tragédia como essa, acho que a gente pode colocar isso na nossa cabeça e começar a refletir sobre o que a gente faz para o mundo em que a gente vive anos, daqui a alguns anos, na real. Então, sabe o que me dá medo na hora que pensa nisso de Minas? Na hora que você vê o número, porque quando aconteceu a tragédia de Mariana, que até então tinha sido a maior tragédia ambiental da história do nosso país, olha o nível da gravidade, maior tragédia ambiental da história do país. Essa aí, acho que com certeza supera. É o tanto que ainda tem disso, desse tipo de barragem, com propensão de acontecer a mesma coisa. É por favor que façam alguma coisa, que nos orientem também, por exemplo, não aqui falando como nós, como os apresentadores do programa, como gente. Tem alguma coisa que a gente também pode fazer? O que faz na hora que mostravam aquela outra barragem também do lado? Vocês viram uma que mostrava a terra ainda umidificada, que eles estavam tentando secar aquilo, porque senão eu ia derrubar mais uma de água que desce com uma velocidade mais rápida do que a da lama, mas em cima disso, amolecendo tudo, empurrando para mais longe. É muita tristeza. Pois é. E aí, quem também se manifestou através das redes sociais foi o Alok. Mas, um que mexeu muito com a gente foi o apresentador do Bem-Estar também, né? O Fernando Rocha. O Fernando Rocha, na verdade, ele tem uma história muito forte ali com a região, com o Brumadinho. E no Bem-Estar, o programa que ele apresenta, ele acabou falando a respeito e, claro, se emocionando, porque em um momento como esse, a gente fica realmente fragilizado e você vê agora. Tricota aí. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela participação. Mari, muito obrigado pelo trabalho aí. Coragem, eu sei que é muito difícil. Meu coração também está aí, meu coração mineiro, coração de Brumadinho. Eu passei a infância aí nas margens do Rio Paralpeba. Dói demais. Dói demais. Isso é muito ruim mesmo. É muito triste, né? É de segurar, a gente fica com vergonha porque ninguém quer ficar emocionado. Sei lá, a gente vem para contar uma notícia e não dá vontade de ficar com o olho cheio d'água igual a gente fica aqui no estúdio agora. Mas isso é um troço tão pesado, gente. É tão sério. Em todas as coisas que a gente vê de jornalismo, a família é desesperada para achar. Cadê meu marido? Cadê outra pessoa da minha família? Um bando de gente trabalhadora. E não é um trabalhador milionário, que tem tudo. é gente raçuda, que corre atrás demais, que está ali todo dia. E médicos e funcionários de todos os escalões e os animais. Isso é uma tragédia mesmo. É uma tragédia que, acho que ninguém que é brasileiro pode estar 100% feliz em dias como esse, sabe? A gente tem que... O outro faz parte da gente também. Eu vi algumas imagens e, obviamente, que isso fica na nossa cabeça. É muito triste a gente imaginar que outros seres humanos estão ali passando por isso, né? Enfim, diante de algo tão forte e de mãos atadas, né? Porque não tem como você reagir. Era uma coisa... Então, fazer... Exatamente. Aquela lama, como é que faz para pegar alguém e procurar a casa? Ou eu quero a minha casa de volta. Qual casa? Aquela que tem 30 anos que você está juntando as economias para fazer. Como é que faz? E eu vi uma imagem que chamou muito a minha atenção que era de um rapaz que estava procurando a irmã, né? Que ainda não tinha sido encontrada. Ele estava coberto por lama porque ele ajudou a resgatar parte dos sobreviventes ali. Foram 192 sobreviventes. Era um cara que estava desempregado e que ainda perdeu a sua casa. Então, a gente vê que mesmo num momento como esse existe ali a garra, né? Sobrevivência. A vontade de sobreviver e de ir atrás da irmã, de ajudar outras pessoas. Então, gente, é muito triste falar sobre esse assunto. A gente fica realmente muito fragilizado. A vontade é de chorar. Fica com um nó engasgado aqui, né? Tem que ter alguma coisa que possa fazer para que isso não aconteça mais fora resolver. Não pode. Não dá. Três anos, na sequência, um outro negócio. Não dá, sabe? A gente paga imposto, trabalha o dia inteiro. Não é possível. Não, e vale lembrar que um outro alarme foi acionado porque uma outra barragem pode romper. Então, ou seja... Imagina esse desespero. É para onde a pessoa vai? Não é algo que a gente está livre. Não acabou. É um pesadelo que parece não ter fim. E aí não dá realmente para a gente ficar de mãos atadas e fazer de conta que a gente não está vendo. É um assunto que a gente tem que abordar. E se a gente puder ajudar de alguma maneira, a gente vai ajudar e vai fazer a coisa melhorar. Ser menos pior, na verdade. Melhorar não dá. A gente vai ficar cobrando aqui, a gente vai saber. A gente como RedeTV, que já está todo mundo aí correndo atrás. O Alok, DJ Alok, como a gente já noticiou aqui várias vezes, ele é uma pessoa que sempre está ajudando, ele é preocupado, não com o próprio umbigo, com o planeta que ele vive. Vamos ver o que o Alok falou, a manifestação dele sobre isso. Pessoal, estou embarcando agora de volta para o Brasil e ouvi as notícias sobre desabamento na barragem Brumadinho. Realmente muito lamentável, eu sinto muito pelas vítimas e pelos familiares. Mas eu quero lembrar a todos que isso não foi uma fatalidade, muito menos um acidente. Isso é um crime ambiental, é uma negligência e a gente vê esse caso se repetindo, não foi um caso isolado. É só a gente lembrar do que aconteceu em Mariana, há três anos atrás, e que inclusive, até hoje, a gente não conseguiu reparar os danos ambientais. E também estruturais, porque eu estava vendo notícias que até hoje não foram reconstruídos as casas das vítimas. Então, depois de três anos, ainda nem começou o processo de reconstrução. Também vale lembrar que muitas vezes empresas e governantes acabam fazendo manobras para poder passar por cima de normas ambientais. Eu sinto muito pelo corrido, porque a gente vê que não é um fato isolado, já aconteceu antes e pode acontecer depois. Então, a gente tem que realmente aprender com isso. os governantes, as empresas, não pode deixar o jeito que está. Tem responsabilidade social, tem responsabilidade de tudo. E eu queria perguntar uma coisa para a Márcia. Oi. Algumas. Um pedido e uma pergunta. O pedido é que depois que a gente falar um pouquinho para fechar esse ciclo do Brumadinho aqui no programa, que a gente fizesse uma oração, alguma coisa que passasse um conforto para outra família, para quem estiver do outro lado. que você imagina, 300 desaparecidos, cada um desse aí, a família, o que tem o círculo que tem em volta sofrendo. E queria que você me explicasse, porque quando foi passando os números, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, gente? É muita gente. Primeiro, Salmo 90, né? Eu já passei no meu Facebook para as pessoas orarem em casa o Salmo 90. E nós temos aí uns 5 mil reikianos, um grupo de 5 mil reikianos e nós estamos mandando às 3 da tarde reiki para o local. para quem ainda está vivo, para os animais vivos, enfim, para poder não ter mais essa dor. O problema é o seguinte, esses fenômenos, esses acidentes, essas coisas, mostra a fragilidade humana. Vamos falar de um todo. É uma fragilidade tão grande na mão de tão pouca gente que faz o mal da gente. Gente viva que eu estou falando. De quem manda, né? Então, nós somos convidados a pensar. Eu acho que a gente tem que começar a pensar. a fragilidade nossa na frente de uma coisa dessa. Não dá para fazer nada. Estão acabando com gente simples. Eu vi tudo. Gente chorando, procurando pai, marido. Gente, isso aí, como disse esse menino Alok, não é um acidente. É uma negligência acidental. É uma negligência. A minha... Assim, olha, como é que eu fico. Eu trabalho em coletivo, né? Eu tenho desencarno em coletivo. Eu trabalho dia e noite com o doutor Bezerra do Menezes. A gente está aí como condição. Esses meninos como condição de vítimas das circunstâncias. Presta atenção. Eles são vítimas que estão sendo levados para cima. Nenhum ficou. Nenhum. Eu queria que você explicasse uma coisa que a gente estava conversando aqui antes do programa começar. O porquê dessas tragédias onde muitas pessoas morrem ao mesmo tempo. Tem uma... Tem, né, Franklin? Mas eu não sei se é o momento de eu explicar. Eu vou parecer um pouco rude. Mas assim, como Deus não erra, essas pessoas têm o mesmo karma. Só para explicar para vocês rapidinho, esquece agora o brumadinho, mas assim, o índio aqui no Brasil, não dizem que o Brasil é maravilhoso, que ninguém sofre aqui? É verdade. Perto do que tem aí fora, guerra, bomba, o Brasil, os índios eram muito puros. Então, eles não vieram para reencarnar depois que morreram para levar a chumbada. Mas, a França, por exemplo, na Segunda Guerra, só para vocês entenderem, na Segunda Guerra Mundial, eles matavam um milhão de pessoas na guilhotina. Quem disse isso, queridos, para quem é espírita como eu, foi Divaldo Franco. Presta bem atenção. Então, essa turma tem que reencarnar para desencarnar de uma forma mais abrupta. Adivinha para onde eles foram? de 1947 para cá. O Brasil. Aí começaram essas tragédias coletivas. Então, é assim, se eu vou morrer, esquece por uma hora, eu morro queimada com mais 100 pessoas, com certeza eu precisava morrer desse jeito. E as 100 pessoas também. A providência faz com que se agrupe para que sejam todos queimados da mesma forma. Então, é assim, ninguém é pior, ninguém é melhor. Só que, toda vez que existe uma tragédia dessa, todo mundo para. o que nós vamos fazer para o mundo, para essas pessoas, para essa gente que está lá sem casa, alguém vai dar alguma coisa? Alguém vai ajudar? Eu não estou falando de governo, hein? Sabe? Então, é assim, é uma chamada de consciência cósmica. O que eu estou fazendo aqui que eu não vou lá fazer alguma coisa? Ou adotar uma criança, adotar que eu... Acolher, né? Acolher, é possível ter onde morar, porque parece que fica tudo ali. Então, eu sei, tenho certeza, que existe uma camada de espíritos nobres que em caso de acidente, ó, vão levar essas pessoas. Então, fiquem calmos. Pelo menos, eles estão em paz. Eles não ficam vagando. Isso para a gente é uma grande coisa. Não fica. Não fica. Fico em paz por isso que você falou e ficamos aí no saldo devedor de autoridades. Queremos saber e não queremos que aconteça mais nada disso. Tem muita coisa lá que pode, corre o risco de gerar uma tragédia significativa como essas duas que o Brasil viveu. Tomara que mais não. Mais gente do meio artístico se manifestou. Vamos ver o que o Luciano Huck disse. Uma vez já era aceitável. Duas... Já era inaceitável. Uma vez já era inaceitável. Duas é uma insanidade. Em pleno século XXI, inteligência artificial, carros autônomos, à beira da explosão de minérios no espaço e nós vemos frente a mais... E nós vemos frente a mais uma tragédia que poderia ter sido evitada. Tecnologia para isso é o que não falta. Estive gravando em Brumadinho há pouquíssimo tempo. Estou com o coração apertado, apreensivo e triste pelas famílias vítimas da incompetência e omissão alheias. Que Deus ilumine a todos. Obrigada, Luciano Huck. Quem sabe não faz um quadro no seu programa para ajudar essas pessoas. Você que ajuda tanta gente. E o padre, ele, nosso padre... Fábio de Mello. Descolado. Ele que sempre sabe contextualizar a coisa, deixar de um jeito que chegue acesso a todos. Acho que dessa vez ele quis ser sucinto porque o assunto é muito sério. Vamos ver. As nossas tragédias se repetem. As famílias de Brumadinho enfrentando o mesmo sofrimento que as de Mariana há três anos. Os conflitos serão os mesmos. Gente simples tentando reaver o que perdeu. Enquanto empresas bilionárias criam justificativas para a tragédia. Eximindo-se do erro. Do erro. Acho que ele... Ele falou tudo. Ele ressalta aí uma coisa que a gente falou aqui minutos atrás das pessoas tentando se reerguer já nesse momento. Daquele irmão que eu citei que estava ali desempregado, que perdeu a casa, que estava tentando encontrar a irmã em meio aos desaparecidos. Então, não tem muito nem o que dizer. A gente só se solidariza mesmo e fica entristecido porque não tem outra maneira de reagir diante desse assunto. Vamos falar agora de uma coisa legal? Lulu Santos, o nosso cantor Tempos Modernos Quero a vida melhor no futuro. Então, Lulu Santos tinha sido casado 28 anos com Scarlett Moon já faleceu Deus a tenha e não é? O Lulu Santos surpreendeu muito quando pegou a mão de Clebson Teixeira e falou esse aqui é o meu namorado o homem que me faz feliz. E aí? E aí? E agora? E não é que quem surpreendeu o Lulu Santos foi o Clebson Teixeira. A gente vai comentar e falar um monte de detalhes, mas antes disso vamos assistir. Ele foi pedido em casamento, minha gente. e aí? E aí? O que é isso? 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 Eu não O que é isso? 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 idade de qualquer jeito O que é a viz choices O que é isso? pra vocês, tem que passar e baixar a cabeça pra vocês, me respeitem também. A Antônia ficou brava, né? Ficou, e aí começou, vocês imaginam, na hora que ela pega e abre o vídeo e fala isso, ao mesmo tempo vocês pensem em ela, foi lá, viu o negócio do Lolo Santos, que ela conhece, que viu gente que bonitinho, o povo ficou com raiva, ela foi lá e gravou esse vídeo, aí começaram os comentários, pelo visto a senhora só estava esperando uma chance pra destilar seu ódio, cedo ou tarde as máscaras caem, né, parabéns pelos termos que você usou, só que não, pra falar de um grupo que sofre tanto preconceito, é dessa forma que você se diz sem preconceito, nos poupe, quando a pessoa não tá na TV e sabe que não vai voltar, ela precisa arrumar outros meios pra aparecer. Aí fico pensando eu aqui, na real, gente, a Antônia é tão amiga de tanto gay, tipo, ela tem nada a ver, ela não é zero preconceituosa, eu não sou amiga dela não, tá? Falando isso de ver as coisas, tem vários gays amigos dela, porque todo mundo é amigo, ela é a pessoa que pode comprar a coisa, acho que mexeram com a pessoa errada, no dia errado e tinha feito um comentário certo, não consigo entender como uma coisa dessa vai virar uma bola de neve tão grande que pode gerar problema sério, nunca mais falarem com a menina, ficar marcada pra sempre por causa disso, ficar tomando porrada na internet. Não, e aí até quando você quer elogiar, você quer agradar a pessoa, você quer manifestar carinho, que bonitinho, eu já escrevi isso em várias postagens, uma postagem de bebê, uma postagem de filhote, de gato, de cachorro, e quando que a gente vai imaginar que a palavra bonitinho vai ser motivo pra uma situação como essa? As pessoas vão te crucificar porque o bonitinho não pode ser dito. Então a gente tá vivendo uma fase muito confusa, realmente, eu não sei vocês duas aqui, mas eu tenho até um pouco de medo, né, de escrever nas redes sociais, porque às vezes a gente é crucificado sem ter feito absolutamente nada. Ah, eu acho que de certa forma, dane-se, né, gente? Não tem o que a gente fazer, não? Mataram Jesus Cristo? Você acha que a gente vai agradar todo mundo? Acho que ela abriu o bué aí, falando coisas do tipo, ai, da... Pegou, sobrou pra Ludmilla, sobrou pra Ludmilla, sobrou pro Nego do Borel, sobrou pra Anitta, gente do céu, é todo mundo amigo, o assunto é o casamento do Lulu Santos. Baixa a guarda, gente, guarda a faca. Não, é engraçado que a gente começou a dar essa notícia do casamento falando da celebração do amor, né, da troca de carinho e tal. E aí a gente descambou pra uma polêmica. Ela falou, na hora que ela mete o negócio da Anitta, ela fala que o... porque o povo, todos eles são artistas que tem um público LGBTQI+. Outro dia me xingaram porque eu falei só LGBT. Fala do jeito que eu quiser, gente, que tem muito público gay. Qual que é o problema? Isso aí não tem nada de malícia no texto, não. E aí, que por isso eles têm que se adequar às coisas. Eu fico pensando, não sei se é bem isso aqui, batendo papo. Eu acho que ninguém quer problema. Quando alguém monta a rede social, quer mostrar uma coisa bacana, quer dividir com o outro um negócio legal que tá fazendo, uma viagem, quer dividir um dia que você se achou bonito, que você pôs uma roupa bacana, uma coisa legal que você aprendeu, mostrar o seu negócio do trabalho. E que quando a gente coloca isso, você falar assim, estou aqui, eu e o Franklin, ai, mas não pôs uma foto com a Márcia, ou por aí vai, vai deixando, todo mundo vai lá, você tá melhor não fazer nada pra não tomar coisa. O que você acha? Eu acho o fim isso tudo. A gente vai lá e bonitinho. Por quê? Bonitinho. Eu acho que Deus criou gente, não gênero, nem cor, nem raça. Chega com essa história, tá por aqui. Uma parada, né? Deus criou gente, gente, nós somos gente, não interessa o resto. Exatamente. Que confusão é essa? Independente de ser Anitta, de ser Ludmilla, de ser Antônia Fontenelle, uma palavra que vai caber muito bem aí, que eu sempre faço questão de reforçar aqui no programa, é respeito. Se a gente tiver respeito com todas as pessoas, a gente não vai passar por esse tipo de problema. Bom, mas voltando a falar do Lulu Santos, Márcia, a gente viu aí que os dois são de touro, e ninguém melhor pra falar dessa junção aí, desse casal do que você. Coisa linda, gente. Até chorei, a Lígia também. Pelo amor de Deus, aquele menino, é um menino, né? Ele tem a minha idade, 66 ele vai fazer o Lulu. E o outro menino é jovem. Chegar de joelhos, assim, eu fico até gaga. Que delírio. Eu senti, a gente vê a aura, assim, poxa, é um êxtase de amor, aquilo não é tesão, aquilo é amor, e não é paixão, porque o Lulu, é um cara que eu nunca vi, tudo que ele fala é um poema, vocês já viram? Tem sensibilidade. Ele é uma coisa do outro mundo, então, assim, poxa, aquilo é maravilhoso, os dois são de touro, os dois gostam de jantar e almoçar muito, comer muito bem. Gostou, né, da Lodinha? E adoram uma cama boa, né? Então, minha filha, pois é. O pessoal de touro tem Vênus, eles amam a horizontal, por isso que deve estar uma loucura. Os dois adoram comida gostosa, os dois adoram... Uma cama boa pra dormir, né? Pra dormir, de coxinha, abraçado, ou virar a noite. Não, primeiro janta, né, touro assim, pra sair antes, comida gostosa, e depois a Vênus, que eles têm, os dois têm Vênus, aqueles lençóis de setinho. 100 mil fios, jogadão, comer bastante, teimosos bastante, ciumentes bastante. E o que veio na minha cabeça quando você falava é, me irrita um pouco quando alguém fala assim, ai, os opostos... Não é o Rita, me gera uma dúvida quando alguém fala, os opostos se atraem. Na minha cabeça, eu sempre falo, gente, isso aí só vai dar conflito, porque o oposto, ai, eu quero comer macarrão, não, eu quero comer peixe, ai, eu gosto de filme de guerra, não, eu gosto de coisa romântica. Os opostos se completam até, né, assim. Quanto mais parecido, melhor, né? É lógico. Ai, eu tava comendo, não queria isso. Era tudo que eu queria, e aí sempre o tamanho... Então, o Sagitário, por exemplo, que não gosta muito de comer, não sei se é o seu marido, mas o Sagitário gosta mais de conversar, beber e cá, e uma taurina, como eu, eu quero feijoada. É, eu sou obcecada. O meu começou, mudou a vida, o aquisito da comida, abriu um... Não foi? Então, assim, dá uma irritação. Agora, os dois querem comer, depois os dois querem ir pra cama, sossego, sossego. Você me falou uma coisa que chamou a atenção, o lance dos dois serem ciumentos. Muito, muito, muito. O Lulu, a gente sabe que é maduro, enfim, tem uma baita experiência. Mas me parece ciumento. Mas o Clebson é jovem, e tem coisas que, no que diz respeito aos ciúmes, a gente só vai aprender com a maturidade mesmo. Verdade. Tem uma dica aí, o que pode ser feito? Olha, eu como taurina, eu vou dizer, gente, não deixa com fome. Ciúmes, você tem do que aquilo você... do que aquilo que você acha que o cara não é teu. Solta, solta a pipa. Deixa o cara aí. Quanto mais você soltar, mais ele vem. É o que aconteceu comigo. Eu fui muito ciumenta num casamento meu. Era o Ariano. Imagina que eu vou prender o Ariano. Eu prender o Ariano. O Ariano detesta. O cara pegou o cavalo de São Jorge e foi embora. Então, gente, solta. Solta. O ciúme é muito chato. Ninguém é de ninguém. Sabe aquela coisa? Eu sou de você porque eu quero. ter uma frase de ciúme que é o que eu mais gosto. Que é que fala ciúme ou não precisa ou não adianta. Porque se for acontecer alguma coisa, meu amor, não interessa o que você fala, o que você faz. Você pode arrancar a cabeça. Pode causar, chora sangue, fica, faz, o que você quiser. Não vai adiantar nada. E ou não precisa. Às vezes, você está chamando atenção para uma coisa que a outra pessoa nem viu ou que não é o que quer. A gente não... Ou não precisa ou não adianta. Não vá o que a gente faça que vai amarrar ninguém. É louco, é loucura nossa, né? Um banhinho de alecrim com guiné vai poder ajudar. Ou então melhor. Melhor banhinho de malva para te acalmar. Malva? Malva. Ai, que tudo. Malva, a gente fica com menos ciúmes, mais tranquila. Porque ciúmes, o que que é? Medo de perder. Se eu tenho medo, o banho de malva vai me ajudar. E depois falando de escorpião, né? Está aí. Escorpião é idêntico. Tem um ciúme que dá medo, escorpião. ter ficado quieto, então. Possessivo pior que touro. Não, gente, não precisa do ciúme. E ó, se fala que ciúme é o que a gente tem medo de perder, nada disso dá para perder, a gente não tem nada, não sou o dono de nada. Exato. Vamos mudar de assunto. Adorei isso, hein? Vou querer saber. Então hoje os signos prometem. Malva nela. Malva na cabeça para você então, meu filho. Vou te dar uma roupa sozinha de malva. Pode? Não é, gente? Vou vir usando amanhã. Malva dos pés e da cabeça. Você tem esse ciúme da gente? Eu tenho, sou extremamente ciumento. Você sabe que tem um outro apresentador da casa que veio conversar comigo hoje. Ah, sério? Por quê? Estava com ciúme? Vixe! Sabe de quem a gente vai falar agora? De um, que a gente vai com gosto fazer aquela sairaivada. Porque esse, a Márcia, eu vou querer que ela repita o negócio que ela tinha falado antes. O que a gente pode esperar desse cara? Que não existe uma vez que a gente falou o nome dele aqui, que não era atrelado a um troço ruim. Um era a manifestação da história da Fernanda Lima. O outro? do cachorro que foi agredido num supermercado aqui em São Paulo que ele comparou com a morte de uma idosa lá no Nordeste, se não me engano. E pôs a foto com aquele cachorrinho. Comparando a morte do cachorro com a morte da senhora dizendo que as pessoas estavam insensíveis. Quando na verdade estava todo mundo junto, lutando pelas duas causas. Ele nem tinha da veia, postou com o cachorro tipo coisa que a gente tem vontade de mejar falando esse aqui é o cachorro X meu. Se vai acontecer alguma coisa com você, eu prefiro você do que o cachorro. Tem de nada. E agora não é que a gente chega aqui e nos deparamos na TV com essa notícia bizarra. Lembrei de mais uma polêmica a da pensão da filha que a mulher dele veio no final do ano passado a público inclusive aqui no Super Pop que na Rede TV. Na verdade ela queria um reajuste porque ele havia pedido para que ela não fosse trabalhar e para a filha Maria Eduarda de 12 anos não ter uma babá ser cuidada pela mãe que a mãe tinha que ficar em casa cuidando dela e que ele daria a pensão só que essa pensão era no valor de 9 mil e aí ela queria um reajuste dessa pensão. Então diminuiu a pensão da própria filha e ele não é tão rico você lembra do dia da ostentação a gente mostrou tanta coisa que tem depois o negócio do cachorro xingou a Fernanda Lima e agora a escolha foi dele. Ele estava fazendo um show nos Estados Unidos tinha um um dos pagantes lá que estava no show que ele achou que estava inadequado e aí eu prefiro mostrar e depois a gente comenta olha o que o cara falou no microfone num show nos Estados Unidos. mais uma vez eu queria arrumar um homem vamos fazer o seguinte Jim, por favor meu segurança tira ele pra mim por favor tira ele pra mim tira ele tira ele tira ele por favor resolve aqui pra mim abre aqui pra mim por favor isso 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 passa pra mim Jim pula por cima por favor isso 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 aí Jim pega ele isso Jim agora isso Jim vamos pegar a moça pode deixar o rapaz você leva deixa a moça aí a moça deixa aí vai levar o rapaz vai levar o rapaz isso tira ele e dá uns tapas nele pra mim por favor quer fazer graça não deixa ele fazer lá atrás deixa ele ver de graça moleca esse tipo de gente tem que apanhar pra prender ninguém e o outro rapaz que ficou provocando ele também cortar quietinho você vai jogar fogo lá manda buscar também manda buscar fica quietinho aqui ó manda buscar e manda a polícia levar é verdade vamos comportar como um jeito civilizado põe a corrente pra dentro que aqui você não é nada não fica no Brasil não essa corrente de ouro falsificada aqui não comanda nada e desperta é verdade aqui é lugar pra gente se divertir senão nós vamos cantar pra ele e fora e fora e fora e fora se for casado alguém vai pegar a mulher dele eu tô sem tempo não seria eu olha acho que horror é a palavra que define bem esse vídeo nojo me deu nojo vergonha aí eu falo como mulher como que alguém se refere assim a uma mulher se a mulher dele aí ó se alguém tiver aí pra pegar eu só não vou pegar porque eu não tenho tempo hã? que cara babaca só ressaltando que ele disse isso com a mulher dele ali durante a viagem que a Vitória Vilarim que era a bailarina dele que hoje é a namorada dele que já a gente já viu inúmeras polêmicas inclusive na separação dos dois tempos atrás de vazar a foto íntima isso e aquilo ela estava presente ou seja além de ser uma falta de respeito com a mulher do cara ainda é uma falta de respeito com a mulher a mulher dele que estava ali outra coisa que me chamou muita atenção e que você pode comentar é a corrente ele menos a corrente é aquele a gente se olhou aqui pensando quem fala quem conta avisa pra ele que ele perdeu noção imagina você está menosprezando o teu público que está ali pagando pra te ver essas correntes de ouro falsificadas o que é isso aí quando ele fala pro segurança tirar o rapaz tudo bem o rapaz estava ali talvez estivesse alcoolizado estivesse incomodando e eu até já vi outros artistas tomarem essa atitude de pedir que retirassem a pessoa do local pra não atrapalhar a festa dos outros até aí ok essa atitude seria ok agora pedir pro segurança retirar e dar uns tapas pelo amor de Deus dar uns tapas não vai nem levantar e a gente vê o cara dando gravata no cara pra levar ameaçar o outro você fica quietinha é isso que baixo que coisa sem postura que coisa feia xingar o público e o que eu fiquei com ódio posso falar que babaca que nojo como que alguém fala assim de uma mulher se eu tivesse tempo eu ia ir pegar pegar o que? podia pegar uma vergonha na cara um mínimo de decência uma educação gente não é possível que alguém vai pagar ainda pra ver um cara desse e isso é uma falta de respeito porque a palavra pegar é como se a mulher do rapaz que foi expulso estivesse pronta pra ser pega na hora que alguém bem entender ah o machão decidiu vou ali pegar não é assim a gente é um copo d'água passa ali e pega quem é que vai avisar que as coisas não funcionam assim a assessoria do Eduardo Costa não havia se manifestado até a gente começar o programa então acho que cada vez mais a coisa fica muito difícil pra ele no que diz respeito a carreira ao artístico porque ele só vem se queimando com todas essas polêmicas e eu me lembro inclusive da gente falar aqui no Tricotando que ele disse que ficaria distante das redes sociais pra que essas polêmicas não acontecessem ou seja até fora das redes sociais até fora do país que acontece amor esse controla terapia remédio pedido de desculpa você acha que todo mundo passa raiva o dia inteiro tem mil coisas que não nos agradam mas a gente engole sapo abaixa a cabeça problema meu amor resolva e que vem o próximo vem a vida inteira o problema é quando acumula dois agora esquece artista tem que ter uma postura ninguém pode falar assim não não pode falar assim de mulher não pode sentar a mão num cara que pagou pra ir no show se tava bebendo não é isso que você fala o tempo inteiro vai nas festas faz o negócio faz as coisas é cabaré é mulherada é beberança é encher a cara e aí de repente esse cara estava atrapalhando falar pro outro aqui não é assim não aqui é onde do que estamos falando que agressividade feia que jeito errado de tratar o outro por isso que o show dele nos Estados Unidos era tão pequeno pois é acho que o lance só o fato de menosprezar o público já mostra aí que a coisa não tá boa como é que você olha pra alguém que está ali no seu show curtindo e fala olha essas correntes aí são falsificadas de ouro falsificado você não tá no Brasil aqui enfim são coisas que realmente não dá pra aceitar e não sei se tem algum amigo que possa chegar e falar repensa aí porque a situação tá feia alguém tem que intervir repensa inclusive o que você pensa vamos pensar melhor bora nós vamos estar aí com a intuição a flor da pele amanhã águias ótimo período para encontrar emprego para quem tá para quem tá trabalhando maravilhoso pra ter aumento salmo 41 banho alecrim touro cuide um pouco mais dos gastos e saiba economizar taurina pois o período será tentador para as compras nem pensar amanhã hein gente salmo 114 taurino quer dinheiro 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 banho de alpiste gêmeos seu jogo de cintura ajudarão você a resolver conflitos desnecessários no seu lar é tá bom salmo aquela encrenca familiar salmo 2 banho angélica câncer seu dinamismo e forças de vontade estarão acentuados nesse período aproveite para resolver questões pendentes no amor salmo 23 banho hibisco leão seja mais seja mais perseverante para alcançar aquilo que você deseja no dia de amanhã bárbaro no teu trabalho novos projetos se realizarão salmo 22 banho hortelã virgem coloque a mão na massa e remova os obstáculos que estão te atrapalhando na hora H você vai conseguir sair dessa seja menos crítico eu já cansei de falar salmo 150 banho meu Deus erva doce libra o nosso diretor você estará mais disposto a ajudar nós aqui diretor colegas de trabalho e isso vai te ajudar muito na tua criatividade saiba também se proteger da inveja salmo 10 banho alecrim de novo escorpião sua força de vontade e coragem trarão a garra necessária para diblar qualquer contratempo amanhã você vai sair de qualquer contratempo Franklin de cabeça erguida salmo 123 semente de girassol banho mani 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 sagitário você se sentirá estimulado a procurar uma atividade profissional que possa te dar mais reconhecimento a hora de mudança sagitário salmo 57 banho louro capricórnio invista em cursos cursos concursos e tudo tudo que for curso amanhã estude salmo 4 banho hibisco aquário ambicioso competitivo você sabe né que o aquário é frio aquariano é frio é frio ele é a mãe sempre fala isso ele tem saturno ele é frio completamente frio você pensa que você está falando de uma parede agora que você falou eu já tive algumas experiências que realmente me levam a essa constatação tipo pode gostar da gente mas se a gente não não, não ele é frio não está nem aí se a gente sumir acabar aqui no aquário mas vai com calma tá aquariano seja ambicioso mas calma para projetos novos amanhã não bom salmo não será bom salmo 22 banho flor de laranjeira peixes camila você estará um passo camila a sua estabilidade profissional uhul pede aumento não desanime olha as oportunidades ao seu redor salmo 57 banho erva cidreira momento Marcia fala bela mágoa a palavra mágoa significa má água água parada guardar mágoa é reter na memória emoções que envenenam a gente você quer você quer ficar com a cabeça parada em bobagem fui ó ninguém todo mundo erra gente é assim um beijo é estamos fora desse mágoa aí pra que né magoado vida curta olha o peso desse programa desde o início a gente pensando vamos falar delas vamos falaremos agora das duas grávidas de 2018 estamos falando de Isis Valverde e Sabrina Sato no caso Zoe e Rael Rael filho de Isis e Zoe filha de Sabrina acontece que agora rolou o encontro das duas dos quatro na verdade exato e a Isis foi fazer uma visita pra Sabrina aqui em São Paulo e fizeram inclusive postagens nas redes sociais e a dona Kika aparece na foto com a Isis e com a Zoe e aí tem uma coisa já que a Isis quer ser quer ter a a Zoe como Nora o que vocês acham disso? eu acho que né gente camarão que dorme a onda leva como a gente disse aqui sabe das coisas já imaginou que delícia ganhar a Sabrina pra ser a sogra do seu baby dona Kika pra ser uma mãe postiça sua também gente que bebê mais linda essa Zoe meu Deus do céu olha a gente acompanha ali olhando a foto olha o sorriso da dona Kika olha a expressão da Zoe então herdou aí a meia tarde linda Sabrina com Duda Nagli e sua mama e musa Kika Sato fui conhecer minha Nora com todo respeito Duda já tem pretendente certo você já foi lá levar o bichinho dela raelzinho pra já tentar pegar no pulo e observe ali que já tem até uma hashtag que é rael e Zoe essa hashtag pelo jeito vai bombar daqui a pouco se o Duda claro deixar você viu o que ela pediu é com todo respeito e o melhor de tudo é Sabrina aprovou o genro já falou que o pequeno rael olha lá rael é lindo demais já provei como genro gente infelizmente a gente não vai poder falar mais já me xingou aqui bastante porque agora é isso né virou a moto ficar gritando você queria mandar beijo eu quero mandar beijo pra pau e pra Débora Luciana Bonfim Luciana Bonfim que me deu soro ontem em Porto para poder estar aqui hoje Márcia também tem beijo minha sobrinha Carol cadê eu aqui cadê minha sobrinha Carol beijo beijo gente até amanhã